Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos para iniciar a semana no nosso EAD Shake Trades, nosso EAD, todos já sabem, o maior EAD do mercado financeiro da Bolsa de Valores dos mini contratos do Brasil é o www.shaketradesoficial.com.br Se quiser participar, só ir direto lá, tem aulas gravadas e todos os dias acompanhamos ao vivo com vocês aí até meio dia, tá? Para disciplinar a galera e todo mundo aí buscar um mês legal. Desenvolvendo você para melhores trades, melhores oportunidades de mercado. Tanto que sexta-feira eu não botei ordem ali na tela, só botei os pontos, né? Botei os pontos e a gente respeitou os pontos. Na sexta-feira foi o seguinte, é simplesmente uma venda só aqui. Quem chegou no começo do dia, pegou uma venda, pegou um alvo, poderia deixar rolar mais um pouco, depois buscou uma compra aqui para a gente buscar alvo aqui, alvo aqui, parcial aqui, alvo ali. E aí não tinha mais nada o que fazer porque a gente já fecha meio dia sala, a gente só esperou buscar o alvo. Depois ele rompeu a linha de tendência e veio fazer a correção. Aí ficou de lado lá, conforme a gente tinha feito no estudo de quinta-feira. Então eu falo para vocês, assistam esses vídeos de estudo e depois voltem e façam a reprise dele para vocês assimilarem esses movimentos de mercado, entender como que o mercado vai estar. O mercado ele conta uma historinha para a gente ali, nas formações dele de Kendall, quem faz sobre o gráfico. Quem tenta adivinhar lá, deu já outra coisa. A gente não tenta adivinhar nada, tá pessoal? Tanto é que a gente faz o trabalho em cima de probabilidade, matemática e em cima de gerenciamento de risco. Sabemos que temos que tomar stop na hora certa, temos que entrar na hora certa, temos que deixar o preço ir até o alvo. E a dificuldade aí está em conhecer essas situações e melhores situações para estar fazendo a operação. Não existe só um tipo de trade, não existe só um tipo de estratégia. Para cada situação, para cada dia, às vezes você tem que executar uma ou duas ou três tipos de estratégia aí para estar tirando um dinheiro legal. Tudo isso aí você vai, tendo o EAD ali, você vai assistindo os vídeos, você vai crescendo, você vai melhorando o seu comportamento, melhorando suas estratégias, treinando. Não é em dois dias você vai conseguir. Não é sala de cal, apesar da galera confundir um pouco aí, não é sala de cal. É uma sala que você vai aprender, entender, interpretar, aprender a pensar, aprender o raciocínio do mercado. Sei que é o difícil, pessoal. Isso é o difícil demais. Pegar a calzinha ali, você pega em qualquer lugar aí, fica tomando pau em qualquer lugar. Depois você volta aí para a sala e aprende de verdade como é que faz. Fica aí uns quatro, cinco meses estudando, aprende de fato como faz o negócio e segue sua vida ganhando dinheiro legal. É geralmente assim que está acontecendo, sempre é assim. Vocês ficam perdendo tempo, jogam muito dinheiro fora, vão atrás de robôs, vão atrás de muita porcaria, achando que vocês vão fazer tudo automático e não dá muito certo isso aí, né? Eu entendo isso aí, a pressa, às vezes de... A pressa ou delegar a atitude que deveria ser sua para alguém. Tanto, pessoal, que se você aprender um pouco de mercado, ler um pouquinho a coisa aqui, na hora de você for fazer seus investimentos, você melhora até seus investimentos. Investimentos em ações, investimentos em qualquer outro tipo de investimento, até fora do mercado. Por quê? Porque você vai adquirir alguns melhores hábitos para a tomada de decisão. Então você vai saber, aprender a melhorar suas decisões, a entender as prioridades aí de quem ganha dinheiro. Então foi isso aí, de quinta para sexta, eu fiz esse movimento, desenhei esse movimento, essas possibilidades, o preço andando de lado aqui. E para amanhã, o que a gente vai ter? Segunda-feira aqui, eu marquei uns pontos principais. Eu tenho o trade aqui, o trade pode partir de rompimentos para buscar alvos, tá? Ele pode partir de rompimentos aqui, para buscar alvo. Se ele não rompe, ele pode voltar, testar esses pontos, tá? E buscar alvos assim, andar de lado, tá? Aqui a gente tem interferência de umas resistências fortes nessas regiões aqui, ó. Resistências fortes. Aqui a gente tem suporte bem forte nessa região. Então já interpreto dessa forma. Só que eu também sei que o preço pode vir e ter os pontos específicos para teste. Onde ele vem e testa e tem regiões interessantes de scalp com a proteção curta. Com stop curto, depois tomadas de decisão de retomada de inversão de movimentos. Onde a gente consegue ir com o preço ou romper e seguir o movimento. Mesma situação aqui, rompe e segue a tendência de alto se ele passar desse ponto. Se ele voltar desse ponto, a gente volta para dentro do range, temos parciais e temos alvos. Os pontos estão mais maiores para deixar os pontos aí para vocês mais específicos na hora de fazer a operação. Tá? Então temos movimentos aí que conseguimos fazer bastante trade interessante em dias assim. Nós não podemos assim, querer ir para um lado, porque o mercado está consolidado. Não pode querer ir para um lado antes de ter um rompimento. A gente precisa de rompimentos nessa região, nessa região aqui, para a gente buscar algum lado. Enquanto ele não busca esse lado, podemos ter oscilações aqui para depois ele buscar uma definição. Então mais ou menos esse tipo de movimento. Muita atenção aqui nesses suportes e resistências aqui. Observação nesses pontos aqui de scalping, pontos de disputa de preço nessa região e nessa região aqui. E definindo, vamos com ele. Voltando aqui, a gente ainda tem... Aqui com certeza, bateu, você tem um ponto de scalping aqui, né? Você tem pontos de scalping aqui. Se você não fizer nada, pelo menos aqui nessa região você faz um dinheiro, né? Se eu não fizer nada, pelo menos aqui tem dinheiro. Tá bom? O dinheiro está ali, você só tem que aprender onde está o dinheiro. A diferença é que as pessoas não estudam a fundo aí para aprender onde está o dinheiro. Galera do treinamento online aí, espero que vocês já tenham entendido alguns pontos aí para a galera que está chegando nova, né? Então a galera que já está estudando já há mais de duas semanas aí, já estão ganhando dinheiro. Mas a galera que está chegando agora, assistam todos os vídeos aí que vocês vão entender todos esses pontos. Estou fazendo para vocês aí, para vocês crescerem bem rápido, tá? Vocês que fazem treinamento, a gente tem que crescer bem rápido e já começar a fazer dinheiro logo, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar aí, para ver como está. No dólar, pessoal. Então aqui foi aquela situação. A gente abriu, rompendo o topo, rompendo tendência. Era só compra. O nosso alvo estava aqui. Então a gente teve um parcial aqui, o alvo total ali. Depois disso aí o mercado ficou de lado. Ainda subiu um pouquinho mais, tá? Deu estratégia nossa de alvos longos. Partiu o momento que deu estratégia de alvos longos, pagou primeiro o alvo e foi embora. É platino, bad boy, a galera que estudou. Tinha que pegar tudo isso aí. Pega, assume stop. A dificuldade sempre que eu falo é entender e assumir stop para deixar o trade fluir. Aceitou, fez dinheiro. Não aceitou, vai ouvir qualquer um que não sabe nada, perde dinheiro. Perde dinheiro sim. É o dia que o payoff aí vale muito. O payoff, você recebe muito mais dinheiro do que o dia do stop. Então é isso que a gente tem que entender. No dia do stop, você toma o seu stop normal. No dia que vai te dar tudo, você tem que pegar tudo. Independente se é sexta-feira ou não. E o que a gente tem aqui para a segunda-feira é o seguinte. O mercado podendo, inclusive aqui, ele pode romper situações como esse ponto aqui. Situações como esse ponto aqui, embora buscar alta de uma vez. Embora. Ou ele segurar aqui mais um pouco. Ele segura aqui mais um pouco nessa região. E volta ultrapassando essa região aqui. E volta a fazer uma parcialzinha aqui. Pode testar um pouco mais. Ele volta a buscar alvo aqui. Se ele não buscar vir só, somente até esse ponto aqui. A gente continua na alta. Confirmando aqui. Continua na alta com esse preço. Buscando nossos alvos aí para cima. Os alvos aí para cima. Então a gente busca esses alvos aí para cima. Se ele reverter. Se ele reverter, vai ser a partir desse ponto aqui. Testar, voltar, não romper mais esse ponto. Aí a gente pensa na venda aqui. Trabalhar nessa região aqui. Ele dá um pullback de compra. Se ele abrir guepado para baixo aqui. Ele tem um pullback de compra nessa região. Stop barato. Abaixo desse ponto a gente desce com ele. Abaixo desse ponto a gente só pensa em venda. Ok? É isso aí pessoal. Aqui ainda tem pullback. Ele ainda pode voltar a ficar consolidado. Entre essa região aqui. Entre essa região aqui. Se ele passar, vamos com ele. Tranquilamente. Tá bom? É isso aí pessoal. Espero que vocês estudem um pouco. Entendam um pouquinho aí. Prestem atenção nesses pontos. São pontos fundamentais aí para a tomada de decisão. Não fique procurando top fundo. O mercado vai muito além disso aí. É paciência e observar o que ele está fazendo. E entender esse comportamento dele. E a gente fazendo grana todos os dias. Devagar. Não precisa pesar muito a mão. Para você poder sobreviver nessa período de aprendizado. E depois que aprende. Depois que entende tudo. Adquire algumas estratégias. É cuidar do dinheiro. E cuidar da ganância e da afobação. Para você fazer seu dinheiro. Respeitar o que você já ganhou no dia. Depois que você entende um pouco mais disso aí. Você vai cuidar da sua ganância. Da afobação. Cuidar do seu dinheiro que você já fez. E todo dia buscando um pouco mais. Respeitando o seu capital. Respeitando a sua meta do mês inclusive. E todo mês aí buscando do mercado o seu viver bem. Porque além de você sobreviver. Ou ter uma renda a mais. Você pode viver muito bem no mercado. Desde que respeite esses pilares. Pessoal. Uma excelente semana para vocês. Tudo de bom. Tudo de melhor para a vida de vocês. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Curte o vídeo. Compartilha. Observe esses pontos. Treine esses pontos. Tá. Tamo junto. Quando quiser participar do EAD. Só entrar aí no site. www.eadshaketrades.com.br Ou quiser fazer o treinamento. Fechando as vagas agora. Encerrando agora. Essa semana a gente está encerrando. As vagas do treinamento. As inscrições. E aí você vai. Já entra. E participa desse treinamento. É para virar de chave mesmo. Acabou. Não precisa mais fazer mais nada na vida. Treinou. Isso aqui. Que eu vou passar nesse treinamento. Você não precisa mais nada. Precisa inventar moda. Não precisa nada. Entrar. Estudar. E tirar dinheiro todos os dias. Nos pontos que chegam ali. Nos pontos determinados. Você vai executar. Você vai ganhar dinheiro. E meter o pé no mercado. Esse é o objetivo. A gente só tem que se comportar. E entender um pouco mais. O que o mercado está mostrando. Valeu pessoal. Um abraço. Excelente semana para vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto